E para ajudar a receber os torcedores na cidade sede da Copa, a Infraero reforçou a frota de ônibus para embarque e desembarque em cinco aeroportos. Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar de novo. Boa noite para vocês.